Fala Maromba, tudo beleza com você? Meu brother Maromba, tem aqui uma encomenda da loja Cerrado Outlet. Se liga nesse produto aqui que é da marca, de uma das marcas mais desejadas aí pelos brasileiros. É um produto aqui da marca Lacoste. Se liga nesse unboxing que o produto é de qualidade e a encomenda é muito bacana. A loja Cerrado Outlet é a loja para você comprar roupa, tênis, relógio no atacado ou no varejo. Um preço muito bacana. O site está aí na tela. Dá uma olhada no site da Cerrado Outlet. Tem também o Instagram. O site e o Instagram estão aí na descrição do vídeo. Inclusive o WhatsApp do Jader, que é o responsável pela loja. Fale com ele. Compre no site. Use o código Maromba. Compre com ele pelo WhatsApp. Fale que conheceu a loja pelo Importa Maromba, que ele vai te dar um desconto. Então, se liga nessa caixa aqui. Vamos ver aqui essa encomenda muito bacana que eu recebi. Vamos ver qual é o produto. Já falei qual é o produto. Provavelmente já está aí na descrição do vídeo também. Então, está fácil adivinhar o que é. É só rasgar aqui. E sempre manda bem embalado. Numa caixa. Ele manda numa caixinha de papelão. Por cima ainda tem a outra caixinha de papelão. Para a gente abrir. Está meio bruto aqui. Rasgando tudo mesmo. Está aí. Muito bem embalado. Até jogar a caixa aqui do lado. Uma camiseta polo. No saquinho. Saquinho. No jeito. Camiseta polo. Tamanho. Tamanho G. Tamanho 6, que é o equivalente ao G aqui no Brasil. Porque o Maromba D'Alto aqui já bateu 90 quilos. Voltei 88. Falar bem a verdade. Mas é o tamanho certo. Está aí. Polo da Lacoste. Produto 100% original. Produto de qualidade. Para um preço excelente. Um preço muito bacana. Dá uma olhada aí no site da Cerrado Outlet. Está aí. A etiquetinha é bacana e tal. Inclusive, antes de mandar o produto, ele mandou as fotos para mim por WhatsApp. E aí, se você quiser, você fala, mano, manda aí foto, fala com o Jadri aí pelo WhatsApp. O WhatsApp dele está aí na descrição do vídeo. Fala, manda a foto da etiqueta. Manda a foto do bordado da marca. Manda a foto do detalhe e tal. Entendeu? O que você pedir, o que você quiser, ele vai te mandar para comprovar a qualidade do produto e você ficar satisfeito com a sua compra. Produto show de bola. Produto muito bacana. Qualidade excelente. E você pode confiar Cerrado Outlet com o melhor preço. E o cara é um cara muito confiável também. Você pode fazer negócio com ele sem problema. Inclusive, para comprar no atacado. Essa camisa social aqui da Sérgio K. Também é da Cerrado Outlet. E fica a dica aí. Se você quer produto, roupa, camisa polo, camiseta normal, camiseta básica, camisa social, calça jeans, relógio. Tem vários produtos aí à sua disposição no Cerrado Outlet. O contato está na descrição do vídeo. E se você é inscrito no canal, com certeza você vai ver vários vídeos aí. Eu usando essa camiseta. Inclusive, indicando o Cerrado Outlet para a galera. Beleza, Manoa? Grande abraço e até o próximo vídeo.